A palma na cabeça, se vamos votar de novo, do sacerdote da senador, o candidato do povo, eleitor da capital, eleitor do interior, vote com votos da gente, que esse homem tem valor. Lutador é competente, nas lutas sempre presentes, ele veio para ficar, pra lutar pelo amarrar, político, político, homem de gado e valente, eu falo porque eu sei que o voto é do sacerdote. Lutador é competente, nas lutas sempre presentes, ele veio para ficar, pra lutar pelo amarrar, político, homem de gado e valente, ele veio para ficar, pra lutar pelo amarrar, político, homem de gado e valente.